O governo Bolsonaro é um governo mentiroso, é um governo fake. Agora ele quer usar a guerra da Ucrânia para justificar a aprovação do projeto que permite a mineração em terras indígenas. É uma grande mentira. Nas terras indígenas não existe o potássio, que é um mineral fundamental para que sejam produzidos os fertilizantes. Olha, nós vamos continuar lutando contra esse projeto. Nós vamos defender as terras indígenas porque elas são uma proteção da Amazônia e das nossas florestas como um todo. Por isso, vamos à luta. Ajude, combate esse projeto. Legenda Adriana Zanotto